Rita, conta pra nós o que houve com o Fábio Porchat. Já tá tudo ok com vocês? O que aconteceu? Tudo, só falta ele me levar no programa dele, mas tudo bem. Que também não te levou, Rita. Ô, Porchat! Ah, Mion, tá com aquele programa dele que é negócio de calouro. Porra, não é a cara do programa do Chacri, aquele programa? Fala a verdade. Por que que não te leva? Pois é. Porra, Mion, você sempre falou com a tia Rita aqui? Leva lá. Não, você vivia no Legendários. Pois é, ele sempre brincava. Acabava comigo quando eu saía da fazenda, sempre. A vovozona, ele me chamava de vovozona. Então você não foi no programa do Mion? Não. Você não foi no programa do Luciano Huck? Não, ele foi no Porchat. E você não foi no Porchat? Não. O pessoal? Nova geração, não. O pessoal? Nova geração, não, mas... Ô, Luciano, que história é essa, bichão? Ô, Mion, tá na hora, né, meu? Até porque o seu programa é quase uma réplica digital do Chacrinha. É, aquele programa é, aquele quadro é. Eu acho que é a cara do programa do Chacrinha. Eu vejo lá... E também o Fábio Porchat. Mas conta pra gente o que aconteceu. Não tem mais nada, tá tudo resolvido. Foi um mal entendido que foi aqui na Record. O que aconteceu? A produção me chamou pra vir fazer uma brincadeira que, em vez de ser a calçada da... É, seria a calçada da fama. Mas não falou o que que era. Aí falou, ó, Rita, você só vai sentar. Em vez de você botar a mão ou o pé, você vai sentar, porque é o bumbum que é. E aí foi quando, só que na hora, o Fábio soltou o negócio que era a calçada, a sarjeta da fama. Aí eu saí fora do programa e saí, fui pro camarim e veio pro outro... Ah, você não vai voltar? Não, não vou voltar, porque sarjeta, eu não tô. Se tua mãe tá, o problema é seu. Meu amor, sarjeta, graças a Deus. E se eu tivesse, não teria nada... Não tem que se falar essas coisas, que é uma coisa muito pesada. A palavra sarjeta é muito pesado. E aí eu não gostei, fui embora mesmo. Aí anunciaram que eu tinha... Estava em prantos, que eu fiz escândalo aqui. Eu não faço, eu nunca fiz escândalo em lugar nenhum. Não, você não é de fazer escândalo mesmo. Em lugar nenhum. Você simplesmente saiu do palco. Saí do palco e fui embora. E falei, se vocês não botarem um carro pra me levar, eu vou sozinha. E não esqueço que foi dia 12 de outubro. Pra você ver como eu tenho uma memória. Memória, dia das crianças. Pois é, então eu falei, pô, pra que que eu vou lá me aborrecer? Pra que que eu fui me aborrecer? Antes tivesse... Ah, mas pesado também, hein? Você faz a pessoa vir, sair da sua casa, pra prestigiar o programa. Foi pesado, mas depois ele pediu desculpa. E você colocar, fazer uma brincadeira, chamando de a sarjeta da fama. Mas depois ele pediu desculpa. Mas o que que é, então, estar na glória da fama? Me conta, o que que é? Pois é, não sei, mas eu acho que é assim. Foi uma coisa... É uma palavra muito pesada. Se você falasse pra mim, olha Rita, a gente vai brincar. É uma brincadeira, não sei o que lá. Eu não... Eu poderia ter aceito ou não fazer a sarjeta da fama. Mas não foi dito nada. Foi dito ali, a sorte que era a gravação. Ou melhor, não sei se a sorte era a gravação, porque se fosse ao vivo, ia ser lindo de morrer. Mas tudo bem. Mas foi depois o próprio, poxa, ligou pra minha casa. Ligou pra mim. Ainda falou, olha, meus pais me deram bronca pelo que eu fiz. E mandaram eu ligar pedindo desculpa. Estou ligando pedindo desculpa e gostaria que você estivesse no programa de novo semana que vem. Falei, tudo bem. Pronto, acabou. Mais nada. Era só isso que eu queria. E foi isso que eu tive. E, ó, esqueci. Mas você tem memória boa. Como você esqueceu? A memória a gente tem. Acontece o que acontecer e a memória a gente tem. Ah, você guarda numa gaveta não significa que você esqueceu. Não, tá lá guardado. Ah, entendi. Ela guarda nome. Entendi. Mas eu sei, é isso aí. Eu guardo nome, eu guardo o que aconteceu. Ela guarda a data? Foi dia 12 de outubro. Eu guardo, bebê. A gente tem que guardar, tem que ter boa memória. É assim que a gente não fica louco quando vai chegando. Exato. Né?